Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um episódio da família Garcia Então bora lá, antes de você começar a ver o vídeo, se você tá aí, tá animado, já deixa seu like aí embaixo que me ajuda muito E gente, eu tô com uma meta agora que é de chegar a 10 mil inscritos até o aniversário que é 27 de julho Será que a gente consegue chegar a 10 mil? A gente tá quase nos 6, então eu acho que se cada um que estiver vendo o vídeo agora Compartilhar pra um amigo seu, chama um amigo seu no WhatsApp, no Facebook, chama um amigo e compartilha o canal Eu acho que se cada um fizer isso, acho que a gente chega até 10 mil inscritos em 27 de julho Então bora lá, vamos aqui começar, né? O Caleb tá dormindo, ele chegou da festa, morrendo de sono, meio óbvio, né? Então ele tá dormindo, a Arya agora vai tentar ser uma boa filha, então a Arya agora tá estudando, tá ali fazendo a lição O Vitor tá aí preenchendo relatórios e a Helena, ela tá comendo, super grávida Eu não sei se o bebê vai nascer hoje, eu creio que não, mas se não nascer hoje, nasce no próximo episódio Ah, vocês me falaram que ela não ganhou desempenho porque eu não fiquei com ela ali no trabalho até tarde Eu saí mais cedo, que ódio, né? Ela já poderia ter sido promovida Por minha culpa ela não foi, mas acredito que talvez hoje ela seja promovida Como é que ela tá? Ela tá bem? Ela tá bem, eu vou deixar ela aqui assistindo o filmezinho dela aqui, a TV Gente, isso aqui é o The Sims 3, quem lembra? Isso aqui é o The Sims 3 Mas tudo bem, ó, o Vitor tá aqui, eu acho que os dois depois tem que ter um tempo, né? A gente tem que ter um tempo da Helena e do Vitor Mas enfim, a Arya tá aqui, a Arya super estudiosa, né? Se fazendo assim de nerd E o Caleb derrotado tá aqui dormindo E olha o quarto do Caleb, como se ele fosse bonzinho assim, né? Saudades do Caleb bonzinho Tá, vamos acelerar essa jossa Helena, vai dormir, você tá grávida, você trabalha amanhã Que horas a Helena trabalha amanhã? 10 horas da manhã, então a Helena durma, se precisa O Vitor... Ah, a Arya terminou a licença de casa Vou mandar a Arya dormir também, porque amanhã tem aula Aí amanhã ela acorda mais cedo pra tomar banho Então a Arya durma E só falta... O Vitor terminou? Concluído Ok, o Vitor terminou, o que ele precisa? Adigire nível 2 na habilidade de lógica Hum, lógica Ele pode... Xadrez, telescópio, microscópio, observatório Como é que... Eu vou ter que comprar uma mesa de xadrez aqui pra essa casa Vou comprar uma mesa de xadrez aqui rapidamente Porque o Vitor precisa pro trabalho atingir a habilidade de lógica, né? Então vamos aqui comprar uma mesa de xadrez Que não me custa nada Mentira, custa dinheiro, né? Mas essa família aqui é rica Então vamos aqui comprar uma mesa de xadrez Por que não? E deixa eu arrumar a câmera Que vocês estão me vendo muito pra cima, né? Pronto Tá, mesa de xadrez, onde é que fica? Pera aí, deixa eu digitar aqui Xadrez Pronto, vamos comprar essa aqui Hum, ou essa? Não sei, qual que é melhor? Comprar essa então, vai Vou comprar uma dessa aqui amarela mesmo Não vai combinar tanto Mas é necessário, né? Então, cadeiras Será que essa cadeira dá? Tá, tem que ser essa Vou comprar em tua cadeira Pode ser até essa aqui, ó Pra combinar Pronto Ó, não ficou tão combinante, né? Mas Ó, essa cor aqui até que Hum, essa aqui, vai Vou deixar essa aqui mesmo Não combinou tanto, mas é necessário Então, Vitor O que ele tem que fazer? Ponderar sobre lança, será? Será que é ponderar sobre lança ou é jogar? Não sei Vou botar ele pra ponderar sobre lança Vou ver se sobe a habilidade de lógica Tá, se tá subindo Helena dormindo Aria dormindo E Kielo dormindo E Vitor é o único acordado Vitor trabalha amanhã? Tá Nossa, ele trabalha às 9 horas da manhã Ele já Não, Vitor Mas se bem que Ele não vai ser promovido Mesmo se ele atingir nível 2 de lógica Então vamos deixar ele dormir mesmo Vitor, vá dormir Daí amanhã quando ele chegar do trabalho A gente faz o nível 2 de lógica dele Não Não vai estar com o seu filho não Dorme na sua cama Pronto Ele vai dormir E vamos lá Ó, tá passando o tempo bem rápido 4 horas da manhã Quem acordou? A Helena acordou E ela precisa muito ir no banheiro Então Helena, usa aqui o banheiro Usa Eu vou mandar ela tomar um banho de banheira Porque ela precisa Ela está grávida Eu vou acordar a Aria já Que a Aria tá bem Vamos mandar a Aria A Aria vai tomar um banho de banheira também Tomar um banho de espuma Antes da aula Porque a Aria é chique, né? Então, ó A Helena também tá aqui tomando um banho de banheira E o Vitor trabalha às 9 A gente não pode esquecer disso Mas eu vou deixar ele dormir mais um pouquinho A Helena está morrendo de fome Então Helena Hoje a gente vai acompanhar a Helena no trabalho Não dá pra abrir? Ah, tá Pensei que não tinha comida na geladeira Mas tem Nossa, só tem restando um Tá bom Vamos deixar a Helena comer o espaguete, né? Mesmo restando um E eu acho que hoje eles podiam A família podia se reunir E pedir uma pizza aqui, né? Na família Aqui de noite Quando todo mundo chegar do trabalho Eu acho que eles vão pedir uma pizza hoje de noite Então como é que está a Aria? A Aria tá tomando um banho de banheira aqui E esse banheiro ficou tão lindo Essa casa ficou tão linda Eu não acredito que eu vou ter que me desfazer dela Talvez eu faça algumas pequenas mudanças E faça o quarto do bebê Eu podia, né? Tentar aumentar a casa Tipo pra cá, assim, ó E fazer o quarto do bebê por aqui Ou não sei Talvez eu crie uma casa nova mesmo O Caleb já acordou morrendo O Caleb precisa comer Precisa de diversão Vou mandar o Caleb usar o banheiro Use o banheiro aqui, Caleb Use o banheiro Daí ele vai usar o banheiro E vai comer uma refeição rápida Essa aula Ele vai abrir Pera, deixa eu jogar a comida aqui fora Já acabou, né? A aula começa em cerca de uma hora Ok, ele vai comer uma refeição rápida Um cereal Vai, come um cereal aí A Helena O que a Helena tá? A Helena tá bem E ela precisa ir pro trabalho concentrada E o trabalho dela é só Daqui a três horas Então a gente ainda tem tempo Vou deixar a Helena fazendo, sei lá O que a Helena pode ficar fazendo Eu nunca sei Vou deixar a Helena assistindo aqui O canal de romance Assista aqui o canal de romance Vou acordar o Vitor O Vitor acorde Daí eu vou mandar o Vitor usar o banheiro Depois o Vitor vai tomar uma ducha E... Ó, o expediente do Vitor começa em uma hora Como é que ele tem que ir pro trabalho? Ele tem que ir animado Então, ó Então, pera Não toma ducha não Toma uma ducha breve Pra você ir animado Como é que tá a área? A área foi pra aula E o Caleb O Caleb vai pra aula, meu filho Pelo amor de Deus Vai pra aula A gente tem que esvaziar o lixo Tá O Caleb lava o prato E vai pra aula A Helena tá bem Ela só tem que ir concentrada pro trabalho Então, como ela tem que ir concentrada Eu vou mandar ela aqui jogar Vem jogar Pra você ficar concentrada E o Vitor tá indo trabalhar Ó, o expediente do Vitor começa em cerca de uma hora Vitor está indo trabalhar Ó, o Vitor foi trabalhar Vou botar aí pra trabalhar duro E a Helena está aqui jogando A Helena já tá concentrada Então, hoje a gente vai tentar fazer um ótimo trabalho Pra tentar fazer com que ela seja promovida Tá, chegamos Vamos lá Ela precisa criar o soro Analisar um elemento E pedir um cristal pra um colega Vamos começar pelo mais fácil Vamos pedir um cristal pra Nina Eu acho que a Nina vai dar o cristal Porque elas são amigas, né Então Mais escolhas Eu quero pedir o cristal Como é que faz? Pedir amostra de DNA Não, a gente precisa pedir um cristal Por que não tá dando? Raio congelante Não sei Será que dá pra pedir pra outra pessoa? Tipo, pra você Ih, ela tá idosa Não, mas a gente não conhece ela Tá, vamos então Analisar um elemento Vamos analisar a coleção Vamos analisar isso aqui Analisa aí, Flávia E hoje de noite a gente vai fazer uma noite da pizza, hein E comenta aqui embaixo Se vocês estão preferindo meus vídeos grandes Assim, com 20, 15 minutos Ou vocês preferem vídeo de 8 minutos Não sei Tem gente que fala que prefere vídeo rápido Eu não sei, né O que vocês falarem eu faço Tá, ela já analisou Ih, por que não deu? Analisar a coleção Então eu escolho um elemento no seletor A gente já analisou a coleção Analisar a coleção Por que que não contou aqui? Será que deu errado? Analisa aí, Flávia Ih, a Flávia tá mal Acho que a gente hoje não vai fazer um bom trabalho Ela já precisa ir no banheiro Não sei não, hein Daí depois a gente vai pedir um cristal pra ele Será que dá? Tá Não deu de novo pra analisar um elemento Tá, vou deixar ela ir no banheiro Vai no banheiro, Flávia Hoje a gente vai ter um trabalho péssimo Já tô até vendo A gente vai ter que ficar até tarde Eu não queria ficar até tarde, né Mas criar soro de perfumes rosas Sintetizar soro Tá, vamos então criar esse soro aí Tá ficando cada vez mais difícil o trabalho dela Onde é que sintetiza o soro mesmo? É aqui, eu acho, não é? Cadê? Essa salinha aqui Aqui, ó Sintetizar soro Perfume de rosas Vamos sintetizar, ela pode Vamos lá, Flávia Vamos fazer esse soro aqui Porque você precisa ir bem no trabalho A gente precisa ir bem, né Então vamos lá E o aniversário dela também tá chegando Ó, falta só 4 dias pra ela virar uma adulta E o Vitor daqui a pouco também vira idoso Falta pouco tempo Falta 16 dias Então Ó, vamos lá Aqui demora pra sintetizar o soro? Muita demora Tá, sintetiza aí E ela tá super grávida E mesmo assim tá no trabalho Isso que é batalhadora Tá Gente, eu não tô entendendo Bugou o jogo Ah tá Pensei que tava bugado, mas não Contou, dessa vez contou Inventário conservador de momento Poxa, de novo? A gente já inventou tantas vezes Olha só, já tem dois aqui E se pá, tem mais um ainda no inventário da Flávia Vamos inventário dispositivo Conservador de momento Fazer o que, né? Vamos inventar Vai, Flávia O trabalho dela Eu não quero ficar até mais tarde Porque eu quero que esteja a noite da pizza hoje Se ela ficar até mais tarde A noite da pizza vai ser muito tarde Então vamos ver, né? Vamos ver Talvez a gente fique Vamos ver como é que vai ser Inventa aí, Flávia E aí? Não vai inventar? E eu acho que a Arya Como ela tá meio comportada agora Ela vai poder até levar o namorado dela Pra essa noite da pizza Então Vamos ver o que a gente faz Ó Vai Arya Quer dizer, vai Helena E O Caleb foi bem E a Arya Qual é a nota do Caleb da Arya? Deixa eu ver aqui Caleb nota 7 E a Arya nota 7 Mas o desempenho da Arya tá melhor ainda Ela precisa Ó, a gente já tá bem no trabalho Preparar soro de comida sintética Vamos fazer Preparar o soro então aqui Cadê aquele laboratório aqui? Sintetizar soro Hum, comida sintética Vamos lá Até Eu pensei que ia ser mais difícil Mas a gente tá bem até Já fizemos meio aqui Acho que a gente vai conseguir, hein? Vai Flávia Ah, você consegue Ó, ela tá com fome Mas acho que a gente vai conseguir O que é isso? Resultados interessantes Ok Eu acho que ela tá melhor Porque ela foi pro trabalho concentrada, né? Ela deve ter conseguido melhor por isso Ela conseguiu Ok Aí, já completamos Mas eu não vou sair do trabalho mais cedo Porque senão não conta Vamos aqui Analisar elemento Pedir o cristal Inventar a luminária Flutuante Vamos lá Vamos inventar a luminária Inventar dispositivo Luminária flutuante Flutuante Ok, ela vai inventar Ó Vitor ganhou um dia de fogo Vitor 184 Ele tá quase sendo promovido A gente tem que fazer ele atingir nível 2 Na habilidade de lógica A Helena tá bem, né? A gente tá até focando bem aqui nos trabalhos dele Estou gostando Vamos lá, Helena Daqui a pouco seu trabalho já acaba Termina aí o dispositivo Eu sei que ela já concluiu tudo, né? Mas Vamos terminar O expediente dela vai terminar em uma hora Mas eu quero que ela faça Pra eu ver como é que é Porque a gente nunca viu esse dispositivo, né? E aí, ela terminou? Olha que legal Vamos ligar Todas as luzes E... Como é que é? Ligar a flutuação Gente, ó... Olha isso Que demais pra botar no quarto Como, sei lá Tipo, luminária, sabe? Ligar Todas as luzes Vamos... Ih, ela tá mal Eu preciso ir no banheiro Tem no banheiro aqui Usa aqui o banheiro Não, pera aí Antes que o trabalho acabe Pera Eu quero levar isso aqui pra casa Não quero deixar isso aqui aqui, não Deixa eu botar no inventário dela Pronto Eu quero ter isso aqui em casa Vamos lá Eu usei o banheiro E daí o trabalho dela vai acabar Será que ela vai ser promovida? Não vai ser Não vai ser dessa vez Ó, mas no próximo dia que ela for Ela vai ser promovida A gente tá ganhando 457 Muito bom Tá, chegamos aqui E agora a gente vai fazer a noite da pizza, né? A gente tem que arrumar... Ih, a Flávia tá muito com sono Então eu vou mandar a Flávia dormir só um pouquinho Flávia, vem dormir O... Você vai usar o banheiro O Victor Eu quero fazer a noite da pizza Como é só da família Não tem problema se for tarde, né? Aria Aria eu vou mandar ela usar o banheiro também E como é que tá o Caleb? O Caleb tá ótimo Então vamos acelerar aqui Vamos lá, Helena E a empregada falou que veio Não sei não Vou mandar o Caleb tirar o lixo Pelo menos ele vai fazer alguma coisa de útil, né? Ó, tira o lixo O Victor tá vendo TV? Não, Victor Você já usou o banheiro? Vou mandar então você dormir um pouquinho também Pra você ficar um pouco acordado na noite da pizza, né? Coitada A Flávia tá tão grávida Que chega até... Olha como ela chega de serviço cansada Ok, vamos lá Dorme um pouquinho A área tá no computador Ok, o Caleb foi tirar o lixo Já jogou o lixo fora E eu acho que agora a gente podia... Tô ligando, quem é? Não, a gente vai fazer a noite da pizza, né? Vou mandar o Caleb pedir a pizza A gente tem que pagar as contas também Então antes de tudo vamos pagar as contas Caleb, paguei as contas E daí a gente vai contratar no serviço Pizza Tô ligando pra Helena Mas não, a gente não quer festa hoje Porque vamos fazer a noite da pizza Ih, cancelei sem querer Caleb De novo Contratar no serviço Vamos lá Entrega de pizza Ai meu Deus, eu cancelei de novo Agora eu não vou cancelar Contratar no serviço Vai Entrega de pizza Pizza de... Peperoni Vamos lá Pizza de peperoni Daí ele vai usar o banheiro A pizza está a caminho Vai chegar logo Ok, eu espero mesmo que ela venha Porque as pizzas aqui são meio bugadas, né? A Arya tá bem Vocês estão dormindo O Victor e a Ana estão dormindo Ó, já deu de dormir, né? Chega Chega de dormir A Arya vai convidar o namorado dela Porque a mãe dela deixou Então ela vai convidar o namorado Hum... Francisco Convidar para a loja atual E o Caleb também vai convidar a namoradinha dele Cecília Pra vir pra cá Eu tô ficando rouco Porque eu já gravei muito vídeo hoje Então convite aí A nossa pizza chegou Helena, vem receber a pizza Receber pizza Ó Gente, perdão Ó, e olha como é que é o entregador de pizza aqui Olha só Ele vem até com... Vamos analisar como é que é o entregador de pizza do The Sims 4 Ó, ele vem até com um chapéuzinho Ok Vamos aqui pedir... A Helena vai receber a pizza Recebe a pizza e eles vão vir? A Cecília e o... Vão chegar logo Os dois aqui então falaram que vão vir Ó, a Helena já trocou de roupa O Vitor também já trocou de roupa Aria Aria, venha pra cá e troca de roupa Pelo amor de Deus É a noite da pizza Aria, não me envergonhe Caleb, vem pra cá O Caleb ia dormir no quarto dos pais Não, Caleb Noite da pizza, gente Aria, roupa casual E a Cecília tá chegando A Cecília tá chegando Ah, a Helena não soube esperar Já foi pegar uma fatia Eu quero botar a pizza na mesa Será que rola? Ih, não tá rolando Acho que eu posso dar lição de casa, não é? Deixa eu tirar a lição de casa daqui E botar a pizza na mesa Vamos ver se agora vai Agora foi A Aria vai... O Caleb, na verdade, vai vir aqui E vai se apresentar Ó, abraça Abraça a Cecília, Caleb E faltou o da Aria, né? O Caleb não pode ver o Francisco Ó, o da Aria tá chegando O Francisco O Caleb não pode ver o Francisco Senão vai dar briga, mas Beijar pescoço Vamos lá, Aria Beija pescoço Vai lá, Aria E o Caleb vai chamar todo mundo pra refeição Ó, chama pra refeição Chama pra refeição, Caleb Vamos lá Ó, noite da pizza Ó, a Helena aqui fazendo uma social A Helena deixou a Aria convidar o namorado Só porque a Helena A Aria tá sendo uma boa filha Ó, vai vir aqui todo mundo comer Todo mundo aqui tá vindo pegar um pedaço Onde é que a Aria vai? A Aria vai ficar de brincadeira A Aria vai aproveitar aqui a noite da pizza Pra ficar de brincadeira Gente, sério Olha isso A Aria vai ficar de brincadeira E eu não fui nem eu que pedi Vocês viram Ela tá triste por quê? Muito solitária Não, não fica solitária não Gente, olha isso Ela tá de brincadeira E não fui nem eu que pedi Ela aproveitou uma oportunidade Pra pá Mas a mãe A mãe vai pegar no flagra A mãe vai pegar no flagra Essa safadeza Venha pra cá Helena, você não é burra nem nada Veja o que sua filha está fazendo Ih, eu acho que ela não vai chegar a tempo Ela não vai chegar a tempo, eu acho, hein Chegou Ela viu Será que ela viu? E aí? A Aria ficou envergonhada Ih, eu acho que ela não viu, hein Ela não chegou a tempo, não Olha como a Aria tá dormindo Não, não Ela não chegou a tempo Ela não chegou a tempo Não chegou a tempo Ok E olha como ela tá grávida Tá super grávida Olha a barriga dela Mas, enfim A Aria deu sorte, né Que a mãe não chegou a tempo Olha a roupa que ele botou Aria, vem aqui pegar uma fatia de pizza, por favor Pega uma fatia E sente-se E Caleb Vem aqui conversar com a sua namorada Mais escolhas Romântica Vem Na verdade, eu vou mandar ele pegar uma fatia também Sentar do lado dela Vamos lá Pega uma fatia aí Vou mandar o Vitor É... Aqui De jogar Ponderar sobre lances Pra ele ficar atingindo nível 2, né A Cecília tá ligando a TV A Aria pegou uma fatia de pizza Sentou do lado do Francisco Então vamos lá Vamos Piada interna O Caleb ainda não fez nada pro Francisco, hein Alegra no dia Vamos lá Perguntar sobre oba-oba E eles já fizeram a primeira vez, né O Caleb tá onde? O Caleb tá aqui com a Cecília Ó O Caleb tá aqui Vamos Perguntar sobre oba-oba Mais escolhas românticas Eu quero que eles dêem a massa no sofá Mais escolhas românticas Cantadas Vamos lá Ó, eles tão aqui conversando Ó, a noite da pizza E como é que... O que que tá acontecendo aqui? A Helena foi dormir O Vitor tá lá Eu quero que ele atinja o nível 2, né Então Vamos lá Vitor, você consegue A Aria está conversando com o Francisco E o Francisco botou um terno Vai entender o porquê Né Mas ó O Francisco tá aqui Ó, os dois Olha os dois Noite da pizza Tá E o Caleb tá lá conversando com a Cecília O que que será que vai dar entre esses dois? Depois ele vai... Revelar... Primeiro beijo Ele não deu o primeiro beijo na Cecília ainda? Ele já deu o primeiro beijo Acho que bugou ainda assim Mas meio que bugou Para de comer e deu o primeiro beijo na Cecília então Eu jurava que ele já tinha dado o primeiro beijo na Cecília Caleb, primeiro beijo na Cecília Ó, e agora ele vai ficar de brincadeira com ela lá em cima também Eu acho Eles vão aproveitar que os pais estão nem aí Que os pais deixaram E daí Ele vai ficar de brincadeira com ela lá em cima Ó, beija ela Beijou Ela já tava pensando em Oba-Oba, vocês viram? Daí ele vai vir aqui E ele vai Ih, não dá pra ficar de brincadeira? Ela deu uma rosa pra ele Elogia, aparência Vitor O Vitor não atingiu o nível 2 em Lógica, né Continua aqui Jogar Ele atingiu? Lógica Não, tá quase Vitor, vai lá jogar Ó, não sei como é que os pais deixaram os filhos sozinhos aqui, né Mas vamos lá Ficar de brincadeira na moita? Não Romântica Mais escolhas Ficar de brincadeira Ele vai ficar de brincadeira O Vitor vai lá jogar A Arya tá aqui Conversando com o Francisco E a Arya tá com sono E a Arya tá com sono Mas a Arya que vai paquerar, né Vai aproveitar que a mãe liberou Mais escolhas românticas Aquele Aquele Carice E ele vai embora? Acho que vai, hein E o Caleb Tá subindo com E o Caleb tá cansado Mas o Caleb tá subindo com a Cecília Eles vão ficar aqui de brincadeira também Pela primeira vez Ó Ficaram de brincadeira Mas é isso, galera Foi encerrar o episódio por aqui Foi um episódio mais bom Foi um episódio mais calmo Não teve briga nesse episódio A mãe meio que liberou Quase pegou a filha no flagra Mas deu tudo certo E é isso Se você gostou Dá um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todo mundo E eu fui